Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Muita foto diferente, eu tô conseguindo nem mais pergunta. Meu amor, você precisa pagar o teu Uber. A pergunta não vai durar pra sim. Edita, lê um livro de autoajuda, fala com o menino dos sonhos e vai falar com a Diva. Tá, eu vou falar com a Diva. Você vai falar com a Diva, toma coragem. Obrigada. Kéfera, não tem lugar pra você no Tumblr. Não tem. Você procura outra empresária que não tem. Dá licença, Kéfera, que eu só falo com você. De novo, Clego, essa história... Tá, eu acho que eu tomei uma decisão agora e eu preciso desistir do meu canal. Para de graça! Tumblr é coisa séria, a unicórnio é coisa séria. Você não vai sair do Tumblr, não vai. Você precisa gravar com a blogueira porque ela é muito famosa, muito famosa. Você vai gravar com a blogueira, eu vou ligar pra ela. Eu vou arranjar essa collab pra vocês. Sai, sai, sai da minha sala, sai. Não aguento esse gnomo, não aguento mais esse gnomo. Gente, eu não sei muito bem como falar isso, mas eu tô sinceramente pensando em me separar, porque eu tô muito infeliz. O que você tá falando aí, Clebio? Você tá maluco? Você quer separar, separar de qual é rola? Tu vai gravar com aquela blogueira camponesa do caralho, seu filho da puta? Eu quero riqueza nessa casa, eu quero vontade de pergunta! Entendeu? Eu não quero ser uma probada! Clebio! Pelo amor de Deus! Você não vai gravar com a vaca, Juju, você é rossada abusiva! Ai, tudo bem, não tem jeito, eu vou ter que gravar com essa blogueira. Naja! Oi! Me ajuda um pouquinho a pegar essa caixa de recebidos. Tá bom, eu te ajudo, mano. São muitas permutas, muitas coisas. Gatante, né? Blogueira, o que será que tem nessa linda caixa? Eu não sei, é um mimo! Uma caixa de sal! Ai, que incrível! Eu nunca vi! Vamos ouvir o que tem de música? Vamos dançar! Ih, gente! Ai, tô muito preocupada! Não quero sair bem mais! Ai, tá calor, né? Blogueira? Tata-pam! Tata-pam! Nossa, blogueira, eu tô sentindo algo que eu nunca senti antes. Eu peidei! Tá indo tanto, deve fazer uma collab com você. Preciso! Não sei, eu tenho um pouco de medo. Eu tô despreparada, eu nunca fiz isso na minha vida. Fica tranquilo, que eu vou te ensinar tudo. Eu tenho certeza que essa collab vai me trazer muitos seguidores, muitos seguidores. Essa collab vai dar muito certo, essa collab. Essa collab vai dar muito certo, é. Oi, meninas Tata-pau! No vídeo de hoje, eu e o Clebio vamos fazer um vídeo de ASMR para você dormir em 20 minutos. Então, meninas, agora relaxe, desliga a televisão, porque é muito importante. Agora você já tá dormindo. Você tem que ficar bem relaxada. Se quem é filho da puta estiver traindo com aquela camponês, eu vou acabar com ele. Eu vou morder o vento dele no meio do boquete. Briga pro Diva. Gente, eu odeio esse operador. Alô? Diva. Oi. É a Shirley. O que você quer, sua vagabunda? Eu quero saber do meu marido. Você vai ter... Cala a boca, cala a boca. O seu marido está fazendo uma collab tão preciosa com a blogueira. Ele precisa dessa collab. Ele precisa estar em casa. Eu tô sozinha. Se acalma, mulher. Se acalma, sua histérica. Deixa que eu resolver essa situação. Deixa que eu resolver que o seu canal é um copado, um canal de bota. Eu não sou um copado. Cala a boca. Cala a boca um pouquinho em pouquinho! Tchau! Naja, Naja. Você é aquela amiga da blogueira, não é? Onde que ela tá? Você tem o endereço de onde ela tá? Então, eu tava esperando ela. Mas ela falou que ia vir, mas sumiu, desapareceu. Não sei onde ela tá até agora. Cadê essa blogueira, gente? Só que deixa com o radinho dela aqui, olha. Cadê essa blogueira? Eu preciso muito falar com ela. Não sei, não vi mais ela. Então você trata de achar ela porque você é amiga dela? Eu não. Não. Que putaria que é essa? Essa fornicação na minha cama? Eu consegui essa colagem pra vocês, é pra vocês gravarem. Não era pra eu estar dormindo. Eu não aceito ASMR. Eu não aceito ASMR no Tumblr. O Tumblr é meu. ASMR no Tumblr. Faço esse Kegel. Você tá ficando louca. Calma, calma. Você tá rodando a tela, uma puta. Calma. Sai daqui, Clébio. Sai daqui. Calma, blogueira. Sai. Não, você fica quieto. Sai do meu Tumblr. 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 Escute aqui, Naja. Foi você que disse para a Diva? O meu endereço? Eu não. A Diva passou aqui. Mas eu não falei nada. Fiquei, ó... Como é que ela soube do meu endereço? Fez mal auê na minha casa? Na minha residência? Eu juro. Eu tava aqui ouvindo música. E por que você pegou o meu rádio? O meu mimo? Porque tava lá em cima. Você falou que... Eu não mandei você pegar nada. Toma cuidado com quem você mexe. Tá tá bom? Então, blogueira. Eu não sei esse tempo que a gente tá passando junto. Eu tô sentindo algo muito diferente, sabe? E eu acho que eu tô apaixonada por você. Eu também não queria falar esse tempo inteiro. Nesses cinco minutos de vídeo. Eu também acho que eu tô apaixonada por ti. Eu também acho que eu tô apaixonada por ti. Ai, blogueira. Foi muito bom passar esse tempo com você. Sério. Agora eu vou lá no Tumblr e vou pedir demissão pra ficar só com você. Tá bom. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Ai, tô tão apaixonada, gente. Tô tão apaixonada. Nasci pra ser otária. Tchau. 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 Olha só. Você precisa sair daqui agora. A gente não admite esse tipo de coisa. O que que acontece? Teve uma confusão aqui. Foi uma briga de família. Os uizinhos não aguentam mais isso daqui. Você não pode mais ficar aqui. Você precisa ir embora. Se eu tenho pouco da casa. Devolve nada. Isso daqui é tudo permuta. Eu não quero mais você aqui. Pode ir embora daqui agora. Não acredito. Pode ir embora. Por favor. Não. Por favor. Pode ir embora. Ai, não. Ai, não. Não. Ai, não. Ai, não. Ai, eu tô passando frio. Deus. Ai, porra, que é comigo. Ai, eu tô desagulando. Ai, não. Nossa. O que tá acontecendo, amiga? O que aconteceu? Eu fui esposa de casa. Teve uma confusão horrível. A dona do Tumblr foi lá em casa. E fez uma confusão horrível. E o proprietário da casa me expulsou de lá. Meu Deus. Coitada. E agora eu tô passando frio. Eu não sei o que fazer. Eu posso ficar na tua casa? Eu não tenho onde morar. Não. Ai, por que, gente? Não tem espaço lá em casa. Mas eu moro a você na tua casa. Não, não tem. Tem muita coisa. Tem muito ar. Ai, mas eu tô aqui no frio, sozinha. Me ajude, por favor. Ah, por que você não vai lá no Clébio? Já que você tava lá com ele. Nossa, você é muito rancorosa. Sou. Você vai me deixar aqui sozinha? Uhum, tchau. Não. Quem é que você estava solteiro? Xile, você é louca! Louca! Louca, louca do corrente! Eu não aguento mais você. A gente vai terminar agora. Você vai ver! O quê? Gente, olha só! Eu e a X ainda vamos terminar Eu não aguento mais Eu não aguento mais Para, Clevio! Tem contratos, tem inimigos pra chegar A gente fez post de namorados A gente não pode terminar Eu não aguento mais Uma semana Uma semana você sai daqui Não, 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 para Uma semana você sai daqui Tá bom? Agora vai falar que eu não estou com paciência Blogueira, meu amor Blogueira Nossa, é tão vazio aqui Mas eu vou ver se ela está lá fora Naja, tudo bem? Tudo bom, tudo bom Você sabe onde está a blogueira? Não vi Mas como assim? Você não estava com ela? Faz meses. Você viu ela onde? Meses? Tem meses, eu vi ela chorando ali nesse aqui Um tempo atrás. Mas você não sabe onde ela foi? Nunca mais vi Tá, vou procurar ela então Vai lá, vou procurar Nossa Blogueira, o que você está fazendo aqui? Eu fui expulsa de casa Mas como assim? Do nada? O proprietário, ele me expulsou de casa por conta daquela confusão de Deus Mas e agora, como é que você está? Tô com frio Eu onde estou morando? Eu não estou morando em lugar nenhum, estou na rua aqui Vamos lá para casa, vamos lá para casa, não vou deixar você sozinha aqui Eu não sei, não quero incomodar ninguém Vai, mas... Eu vou mesmo assim Quem é essa daí? Clébio, como é que você tem a coragem de trazer essa garota para dentro de nossa casa? A casa é minha A casa não é só uma casa doosa A gente só foi gravar Você não se mete na nossa discussão Olha só, a casa é minha Mas olha só, você tá aqui de favor Eu te chamei Você pode ir embora agora Olha só, olha só Você é uma bogueirinha de merda Bogueirinha não! Sai da casa, vagabunda! Sai da casa, vagabunda! Tira! 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 Sai daqui agora Sai! Ai, desgraçada! Eu vou descer pro subsolto Ai, desgraçada! Ai, eu tô acabada! Ai, eu preciso de alguém Eu preciso de ajuda Ai, ela desgraçada destruiu a minha vida Mão de tal hora que eu ganhei no Brasil Vou acabar com a vida dela Vou acabar com a vida dela Desgraçada! 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 Fala logo que vai te ajudar pro Diva Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pedir ajuda pro Diva Eu vou pedir ajuda pro Diva Diva O que que você quer? Pelo amor de Deus Escuta Aquela blogueirinha Ela entrou na minha vida Ela acabou comigo Clévia terminou comigo Eu tô sozinha Eu vou perder contato Que eu vou mostrar uma burra Uma burra, uma cega Que não viu que ela tava Que tava distraída com essa blogueira Eu sou uma inocente Eu acredito no amor Eu vou pensar no seu caso, X Eu vou pensar no seu caso Por favor Você pode ficar aqui por enquanto Eu vou pensar no seu caso Tá bom Me arranja só uma pergunta Eu tô precisando arrumada no cabelo Que eu tô precisando Por favor Nós precisamos conversar, blogueira O Cleber agora não está O que que você quer comigo? Eu preciso muito de fazer uma proposta Senta aí no sofá Eu quero que você entre para o Tumblr A minha empresa E daí? Calma Na empresa Tumblr Unicórnios são adestrados Sonhos são realizados Tem um dia que a gente reúne um monte de gente E fica tocando violão num palco É muito legal Tem uma estrela gigantesca No teto, desenhada Você vai amar No momento eu não quero Eu tô muito feliz no campus Eu tô muito feliz com o Cleber Ai meu Deus Eu quero ficar com ele Para! Pelo amor de Deus Tirem suas cabeças Tem que pensar em crescer Eu sou feliz desse jeito Eu não preciso de mais nada Eu vou fazer o seguinte Eu quero pente Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o meu contrato com você E você pensa nessa proposta Que eu tô te fazendo Que é muito legal Seu cabelo vai ficar colorido Vai ficar rosa e azul Eu já tenho uma cor Vai ficar muito mais colorido do que isso Isso aí não é Tumblr Você vai ter tudo Tumblr Mas eu fiz no Novo Arte Eu fiz no Novo Arte Eu fiz no Novo Arte O trabalho deles são ruins Novo Arte? Ué, você não gosta de causar Você não quer causar esse tempo inteiro Eu estou dizendo Eu estou dizendo Eu estou dizendo Se você faz daquela espeluca O problema é seu O que eu estou dizendo É que você tem que entrar Pra minha empresa Tumblr Porque você vai ter uma casa Tumblr Um canal Tumblr Um sofá Tumblr Tudo Tumblr Tudo, tudo Tumblr Inclusive uma igreja Tumblr Mano, na cara da Karina Rangel O meu contrato Tumblr Pensa nessa proposta E depois você me liga Adeus Oi, Cléber Tô Tupam Olha A gente veio aqui Ela me fez uma proposta Que eu fiquei muito nervosa Ela tá muito nervosa também Tupam Dizendo que eu Tenho que entrar no Tumblr Não faz isso Não faz isso Sério Eu já participei do Tumblr Eu saí do Tumblr agora Pô, você sabe E lá Parece uma seita Satânica Que as coisas vão acontecendo E quando você ver Você tá preso lá dentro E você nunca pode sair Nunca Mas você não acha que a gente precisa De um pouco mais de intimidade? Que tipo de intimidade? Não sei A gente vai conversar um pouquinho O cara não tem pênis Ele cresce um pouco Espera um pouco, sabe? Tu cara, mas faz isso! Eu danço no escuro Tá, eu desligo Calma Clébio? Ai que enjoo Nossa Ai que enjoo Ai que enjoo Ai gente Gordo é foda Pra levantar Nadia, tupam Tupam Ai eu tenho que dizer uma coisa Eu tive minha primeira noite de amor Com Clébio Com Clébio Gente, tu tá de novo Com meu radinho Que isso Ai amiga Você não pegou de volta Nossa Foi lindo Foi incrível Só que eu tô muito enjoada Ai tô muito enjoada Será que você tá grávida? Ai eu não posso Eu sou muito nova ainda Sou mocinha Peraí que eu tenho aqui Um teste de gravidez Se ficar azul Você tá grávida Se ficar vergonha Você não tá Então vou fazer eu já volto Nadia Ficou azul Eu tô prenha De um gnomo Minha barriguinha vai crescer Eu não quero ter esse fio Não sei o que fazer Faz cocô Faz cocô Eu não tô conseguindo Eu tenho prisão de venda Eu não sei o que fazer Ai eu preciso de ajuda Descobri algum podre Dessa blogueira Pra fazer ela entrar pro Tumblr Olha só quem tá aqui A Naja Nossa, nunca imaginei que você fosse estar na rua Naja Tô aqui Você é muito amiga da blogueira Você é bem amiga dela Melhor amiga dela Melhor amiga Então vem cá Que a gente precisa conversar Tem algum podre dessa blogueira Pra você me contar? Ai eu não posso falar Eu sou amiga dela Por favor Não Me conta Não Para de falar assim Não posso Me conta por favor Algum podre dela Não posso Não posso Ela é minha melhor amiga Não posso Fala jamais Por favor Me conta Não 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 Nossa que difícil Naja Mas assim Eu sempre quis ser uma diva né Então Você pode me transformar numa diva? Eu te conto alguma coisinha assim Que eu sei Tá mas pra ser uma diva Você precisa ter alguma… O que você tem pra ser uma diva? Eu tenho depressão Ai foda-se que você tem depressão Pau no seu cu Pau no cu Tá então vamos fazer o seguinte Primeiro eu vou te transformar numa garota Tumblr No meu universo Tumblr Na minha empresa Tumblr E depois você vira uma diva Ai você me conta tudo dela Conto Me conta Conta com o podre dela Pelo amor de Deus Eu só vou apenas te mostrar uma coisa Tá vendo Shirley? Eu não falei que eu ia te ajudar? Olha aqui A blogueira Tá grávida do Clébio Sua burra Sua corna mansa do caralho Eu não queria te ajudar O que a gente ia fazer? A gente precisa fazer alguma coisa A gente tem que bolar um plano A gente vai assassinar a blogueira Assassinar a blogueira A blogueira não é Eu falo que Vai amor vai Nossa 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 Ai meu filho É um iPhone Qual foi seu nome dele? Acho que iPhone X Que lindo Ai amor Que lindo Nossa certeza Tá chorando Ai que coisa linda Gente Também no Brasil Ai meu filho Que fofinho Deixa uma lá pra ele Vou dar medo Ai meu filho Meu amigo Ai 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 Que fofinho Foto de casal Tudo bem? Nosso filho nasceu Olha Ai amor Que feliz pra gente Gente Olha que lindo Que menina Esse iPhone X O nome dele Não sei se vai tá focando Tá tapado Descansada Nasceu Filho Descansada Eu vou jogar essa criança no início Esse iPhone X Eu tô enfiando o cu dela Até rega A blogueira tem um iPhone X Desgraçada Filha de uma quenga Rapariga arregaçada Eu preciso desse iPhone X pra mim Eu preciso desse iPhone X Eu vou dar um jeito Amor eu vou ali na agência rapidinho Pra pegar os livros pro nosso bebê Então fica aí Minha mamãe Que menininha Tá bom? Tá tudo bom Deixa a porta aberta Desgraçado Tudo bom? Ai filho Seu pai Deixa a porta aberta Tô tão cansada Tudo bom? Sai da frente 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 Oi blogueira O que que você tá fazendo aqui? O que é você? Você vai fazer stories pra gente Eu não quero fazer stories Eu não quero fazer stories Você não tem que querer Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu tô com uma linda Eu tô com uma linda troponisa Só um moron Você é radicula Eu não quero ficar ouvindo isso aqui Você vai fazer stories sim Vai 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 Você vai voltar pro Tumblr Eu não quero Você vai voltar pro Tumblr Eu não vou voltar, gente Você vai voltar pro Tumblr Vai sim Me dá minha água que eu tô muito nervosa Você vai voltar Ai que... Colocaram pra minha bebida Ai... Cada um tem o que merece, desgraçada Todo o que é teu, demônio Ai gente Fala aqui o que eu vou ter que falar Sua desgraçada Fala Fala Faz esses stories Você vai falar aqui Que você não ama o Clébio Que o filho não é dele Que esse iPhone X é falso Vai Ai meninas, tudo bom? Eu não amo o Clébio Esse iPhone X é falso, gente Eu não sei o que tá acontecendo comigo Fala Já falei, caralho Gente, o filho não é do Clébio Agora esse filho é meu Não é você que pega Você vai pela vila principal De qualquer jeito Esse iPhone agora é meu Isso é pra vocês verem Que o Tumblr tem suas regras Naja, leve esse monte de lixo pro lixo Que é o lugar desse lixo Desse monte de lixo Meu Deus, tudo bom? O iPhone X é falso E o filho não é do Clébio Tudo bom? Eu não acredito que ela fez isso comigo Isso não pode acontecer Meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu tô, meninas? Meu Deus Meu Deus, eu tô no Brasil O que que fizeram comigo? Eu tô no Brasil Não, gente Não Cadê meu iPhone X? Cadê meu boy? Ai, gente Eu não acredito nisso Me jogaram no Brasil Nesse lixão Eu tô mal Mas eu vou me vingar Custo o que custar Eu vou me vingar de todos que me fizeram mal E reencontrar minha família Tudo bom? É uma comidinha Não, não é vegano, não é vegano Meu Deus Tudo bem com você? Não O que que fizeram com você? Olha, cortaram seu cabelo tudo cagado Eu tive que vender pra comer Pra comprar essa comida do mendigo Queria fazer uma lace loira pra alguém Que eu não sei quem é Meu Deus do céu Mas essa comida nem é vegana Isso pode fazer mal pra você Ai, já tô falando um pouquinho mal Eu vou te ajudar Você quer me ajudar? Eu tô no olho Eu não posso sair daqui Eu vou te dar uma roupa Eu vou te dar uma comidinha vegana Bem quentinha A gente vai comprar uma lace Full lace Cabelo humano Um manto Uma coisa Eu tenho aqui uma coisinha simples Que eu sempre trago no meu carro Ai, olha Quem me emprestou foi um amigo meu Mas eu nem falo mais com ele Ai, me ajuda aqui a levantar Vem, vem cá, vem Cuidado com o mamilo Senão o YouTube tira monetização Ai, meu Deus Vem O que que aconteceu com você? Me jogaram nesse Brasil Eu não fiz nada Eu sempre fui uma pequena camponesa, sabe? Linda Fresquinha Vagininha Vagininha Me jogaram no Brasil por causa de um homem Que ela não acreditou em minhas palavras Por causa de Clebio E fui duas mulheres perversas E minha melhor amiga Acabou com a minha vida Agora é o meu filho iPhone Meu Deus Não tem no Brasil Me jogaram no Brasil Eu quero voltar Eu morava no Tumblr Você sabe onde é Eu sei Eu tenho uma casa lá Mas calma Me ajuda por favor Eu te imploro Eu já tô te ajudando Eu já tô te ajudando Primeiro você tem que ficar forte Você tem que comer bastante Tá? Come bastante Isso aqui é vegano De leite de amêndoas E a segunda coisa é Olha pra mim A gente vai se vingar Eu vou me vingar de todos De cada um deles E eu tô aqui pra te ajudar Mais um dia triste Me pego outra vez pensando em você Ninguém nunca me olhou como você me olhou, sabia? Ai, é que eu tenho molho de vidro Ai, credo, gente Eu também Muito obrigada por tudo, viu? De nada Você pode me agradecer de outro jeito Você só é o que você é por causa de mim Graças a mim Porque se não fosse por mim Você tava naquele campo com aquela blogueira Eu te tirei daquele campo Olha essa casa que eu construí Eu te abriguei, Naja Nada disso Se não fosse por mim Você nem ia saber que a blogueira tava grávida Mas... Você não teria se tornado dona do Tumblr inteiro Mentira, eu já era dona do Tumblr Eu mereço esse prêmio de melhor blogueira Eu mereço o prêmio de blogueira Eu mereço esse prêmio Eu mereço até esse rádio Eu alimentei o seu rádio O seu rádio cresceu Porque eu alimentei o seu rádio Mas foi por minha causa Eu dei brilhinho pra você todo dia Não Soquei brilhinho na sua boca Não Eu vou vencer esse prêmio Você não merece esse prêmio Eu mereço esse prêmio Olha a minha lence, meu bem Olha só meu cabelo Eu sou melhor que a dripada do meu cabelo Cala a boca, Naja Não, manda eu cala a boca Vai cala a boca sim, Naja Não, manda eu calar porque eu... Não, eu conto o segredo Não acredita mesmo Aquele segredo Que segredo? Senta do meu lado, sério Senta do meu lado Do meu lado A gente vai ter uma conversa com sério agora Sou uma dona Sou mesmo Eu posso Olha a minha lence Que negócio que é esse De você querer sair do Tumblr de novo Mas eu tô muito pra sair do Tumblr Tem tempo Será que não rompe esse contato? Eu já te falei há 10 anos atrás Que você não vai sair do Tumblr E o contrário Eu sei lá 10 anos Não Ele tá querendo me empurrar Eu não quero Eu não quero fazer É pior, Clébio Não vou fazer Você grava com Adam Meade Você tem que abrir a minha Gente Chega A gente tem que focar no prêmio de blogueira do ano Que tá saindo agora Daqui a pouco, gente Verdade Eu acho que eu tenho grandes chances, né? Ah, tá Porque eu tenho esse rádio Que tem voz Pra várias blogueiras Carol Pinheiro Na Cardoso Boca Rosa Massa, querida Que bosta de voz Que eu sou eu E ainda sou casada com o Clébio Sou muito melhor Sou evoluída Gostosa Eu sou uncinha Eu ainda corro Sabe? Da blogueira Mas eu ainda Colo Colo frutos Da blogueira Porque ela enredeu muitas coisas boas Pela que ela me deixou Diz que o filho não é meu Eu tenho ódio dela por isso Para de pensar nela, ridículo Não consigo Chega, chega Eu mereço vencer Porque eu sou a dona do Tumblr E o Tumblr tem suas regras Eu falo 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 Estou preparada Chegou o grande dia De eu começar A minha vingança Começa agora O prêmio Que todos estavam esperando Aqui no Tumblr Que é o prêmio De melhor blogueira Do mundo Quem será que vai ganhar? Será que a sua blogueira Preferida Está aqui concorrendo Entre nós? Temos muitas blogueiras Aqui, gente Muitas blogueiras Famosas Ricas Cheias De lace No cabelo Olha só Será que uma delas Vai levar o prêmio De melhor blogueira Do mundo? Quem é a sua blogueira Favorita? Eu vou chamar agora A melhor blogueira Do Brasil Vocês estão prontos? Sim! Eu já tenho aqui Nas minhas mãos E vou anunciar A melhor blogueira Do mundo É É a blogueira Dos campos Quase e a nós É a blogueira É a blogueira Oi, meninas. Tanta pau. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Eu não acredito que você voltou. Eu mandei você pra fora do Brasil pra você nunca mais voltar, sua porca. Voltei, sim. E voltei pra me enganar de todos vocês que me fizeram mal. Deus do céu, de novo? Tu não acredita que isso tá acontecendo de novo. Você devia estar sumida, acabada, esquecida. É isso que você merece. Voltei rica e poderosa. Nossa, não sei aonde. Para acabar com vocês que me fizeram mal e até em quem não acreditou em mim, Clébio. Bora com isso. Vai do nosso filho. Que isso? Foi o nosso filho. Você tem que me dizer do nosso filho. Eu não sei de nada, você nem me deixou ver ele. Chega! Chega! Você é um milhado aqui, Clébio. Por que tu estás nervosa? Aconteceu alguma coisa que tu não gostou? Tirando eu? Calma, chega. Calma, sai do tambor, pôdeira. Você veio pra desgraçar com a nossa vida. Eu vim receber meu prêmio. Você não vai falar nada, Naja. Amiga, que saudade de você, querida? Me solta, me solta! Sua falsa, sai da falsa! Falsa! Calma. Diva, Shirley, Clébio. Não. Naja. Clébio. Shirley. E Diva. Clébio. 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 Shirley. E Diva. Que tudo que vocês me fizeram a mal há 10 anos atrás, vai ter volta. Então tá papo. Blogueira, o que aconteceu? Me toparam, você não sabia? Como assim? Não se toparam de nada. O que houve? Você sabia sim, você fez stories. O que? Stories? Eu? Claro que não. Você tá louca. Você viu stories de onde? Ai, não lembro. Espera aí, espera aí. Quem é esse cara? Nada, não é ninguém. Vamos. Vamos embora. Ai, tu caiu, caralho. Porra. Clogueira, e como é que fica nós duas, hein? Ué, nós duas fica calmo. Ah, sei lá, tá rolando uns sentimentos, algumas coisas assim. O único sentimento é de ódio. Ódio. Eu quero me vingar de todos que me fizeram mal. Porque muitas vezes eu já repetei isso, você não entendeu. Eu não vi os outros episódios, desculpa. Preciso me declarar pra você. Agora não dá, desculpa. Eu tenho minha reza pra fazer agora. Tata Pau. Deus do Tumblr, Tata Pau, me ajude por favor a me vingar deles. Eu sei que ninguém reza para pedir vingança, mas do lado da vingança tá a justiça. E eu queria muito que você me ajudasse nisso porque todos eles me humilharam. Me deixaram com fome na sarjeta, com frio, com sede e abstinência sexual. Então, o Tumblr, por favor, me ajude, Deus. Blogueira, você deve amar todos infinito. E não marque mais eles nos seus stories. Mas eles me fizeram mal. Continue. Continue, Blogueira. Você vai conseguir. Porra, Carla, deixa eu te falar um negócio. Poxa, eu fico chateada, sabe? Porque eu fui humilhada na frente de todo mundo, sabe? Me tiraram da minha casa, me tiraram do meu iPhone. E o iPhone era a coisa mais importante que eu tinha, entende? E agora você me diz que eu tenho que ter compaixão com eles? Eu não consigo isso. Confie, Blogueira. Você vai conseguir. E você terá um iPhone melhor que o iPhone X. Eu confio em você. Cara, eu entendi tudo agora. Ele quer que eu me vingue de um de cada vez. É um por vez, é isso. Muito obrigada, Deus! Muito obrigada! Blogueira, eu não falei isso, Blogueira. Nossa, Blogueira. Que susto, caralho! Hoje o dia foi cheio, né? Foi, foi sim. Nossa, muitas coisas. Foi muito vibes pesada, sabe? Sei, deve imaginar. Deve estar meio difícil pra você, né? É difícil, muito difícil mesmo tudo isso que eu tô passando. Mas hoje eu tive uma luz que me ajudou bastante. Você quer conversar mais sobre isso? Não, queria dormir um pouquinho. Como você disse, o dia hoje foi cheio, né? Quer dormir lá em casa? Eu já tô na sua casa. Você me trouxe pra cá. Seu olhar me disse... Mas no teu quarto eu não quero. Tá? No teu quarto não. Essa daqui é só a casa do cachorro. A minha casa é muito maior do que essa. Quero não, valeu. Tô de bob aqui. Poxa, que pena. Você não vai embora, porra? Eu tô no meu quarto. Tô de bob aqui. Você que veio me incomodar, eu tava aqui numa boa. Olha só, lésbica. Tudo tamanho tem limite. Tanta palma. Vaza? Ó. Tô de bob aqui. Vou lembrar disso. Tô de bob aqui. Tô de bob aqui. Tô de bob aqui. e você tá brava comigo. Você não sabe porque eu tô brava? Não, eu juro que eu não sei. Juro de verdade. Tudo aconteceu quando eu te conheci, naquela maldita collab. Blogueira? Oi, meninas, tata pau. No vídeo de hoje, eu e o Clebio vamos fazer um vídeo de ASMR. Vai voltar pro Tumblr. Vai sim. Aqui, colocando pra minha bebida. Você vai falar aqui que você não ama o Clebio, que o filho não é dele, que isso aí foi em X é falso. Meu Deus, eu tô no Brasil. O que fizeram comigo? E desde então, meus dias foram termos, sabe? Eu passei fome, frio, sede. Mas por que você não me chamou? Porque eu tava no Brasil, não tava no Tumblr. E agora eu voltei pra me vingar de todos. Não sei o que você não sabia, você fez stories. Não, não, eu juro, eu acho que eu tava bêbado. Eu juro, acredita em mim, por favor. Eu ainda te amo, é sério. Por favor, acredita em mim. Bate logo, Naja. O que que tu tá fazendo aqui, Naja? O que que tu tá fazendo aqui, Naja? Não, nada. Eu já tô indo embora. Eu já tô indo embora. Um beijo. Oi, miga, tudo bom? Vamos fazer uns stories assim? Vamos sair juntas? Você quer participar do meu clipe? Tô lançando uma carreira musical agora. Como todo mundo tá lançando carreira musical, né? Agora todo mundo é cantor, acha que é cantor. Tuta palma. Isso mesmo. Vou até te guardar aqui. Engraçado como o nosso radinho cresceu, né? Só que esse rádio não é seu. Eu tenho ele porque ele é meu mimo. Eu que peguei ele no Correios. Tuta palma. Mas eu cuidei dele. Cuidou, mas ele é meu. E ele tá no meu nome por direito. E você não vai ficar com esse mimo. Tuta palma. Mas, miga, eu me arrependi muito. Não se arrependeu nada? Tudo, eu arrependi sim. Eu fiz vídeo até pedindo desculpa. Você não viu? Eu te marquei. Eu não vi nada. Eu tava sem acesso à internet, Nádia. Mas eu peço perdão. Mas eu peço perdão. Eles não me dão mais pirulita. Eu só tenho esse. É, mas eu te vi lá aliada com o Diva. Mas eu não quero mais. Eu não quero mais essa vida. Eu largo tudo. Por que você entrou pra lá? Eu sempre fui tua amiga. Sempre fui tua companheira guerreira. Tuta palma. Quando você lançou a sua linha de maquiagem, eu fiquei com muita inveja. Nossa, Nádia, Nádia, caralho. Eu esse tempo inteiro fui tua amiga. Eu sempre fiz tudo para ti. E no momento que eu precisei de um abrigo, você não me deu. E você chega com o Diva, me dopa e me joga no Brasil. Então eu quero que você me prove que você está arrependida. Eu vou te provar então. Tanta blogueira dos campos. Me perdoa. Me perdoa. Tanta blogueira dos campos. Me perdoa. O que a gente não faz por uma carreira de cantora? Ai, Malu, fica tranquilo. O clipe da Ariana não é tão bom assim. Quem é Criciêner? Riqui, relaxa. Riqui, bota aqui, bota. A gente não tem noção fantástica. Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Fala, tira aí. Eu queria te contar uma coisa. O que é? Olha, vai ser meio triste pra você, tá? Mas eu tenho que te contar porque eu sou sua amiga do coração. Ai, que saco, Nádia! Fala logo, você é um bocão que eu falo, capeta. Então eu fui na casa da blogueirinha, sabe? Pra gente conversar, eu pedi uma colada pra ela. Sapa? E eu encontrei o Clébio lá. O que é? Ele tava lá. Você quer dizer que o meu macho tá na casa daquela vagabunda? Tava quase se beijando com a mão na coxa dela que eu vi. Aquele escroto. Eu vou liberar uma nude dele hoje, colocando desodorante no rabo, né? Enfim, sai daqui. Tchau, obrigada. Vou lá, conta a parte do meu macho. Vai, vai, vai. Sai daqui. Clébio! Clébio! Ai, peraí que você bateu na câmera. Oi, Diva. Batata pau? O que você tá fazendo na minha mansão? Eu vim aqui recuperar tudo que eu queria. E você que ia morrer em mim, sua porca? Relo-se. Não, relo-se. Eu relo bastante. Você tá na minha casa, na minha mansão também. E é meu também por direito, Diva. Não é vada, isso aqui tudo é meu. Eu trabalhei pra ter isso. Você não trabalhou, você roubou. Eu puxei o peixe da carboza. Tá bom? Você fez tudo pra mim... Pra mim ver tomar no cu, sua merda. Tá? E eu vim recuperar tudo que eu queria. E pra começar, eu quero 50% de tudo que eu queria. Você não aponta pra mim. Aponta o direito. Seu iPhone X atualizou e não lembra mais de você. Eu não acredito. Sai, me toca. Sai, sai e toma. Sai. Sai da minha casa agora, sua filha. Sai. Sai. Puta, Diva, isso só vai ficar de jeito nenhum. Você tá entendendo? Vai embora agora! Sai da minha casa 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 agora! Olha aqui pra mim, seu escotinho! Seu ruivinho de merda! O que que eu ouvi? Você foi atrás daquela blogueirinha que eu sei! Cala a tua boca! Eu preciso conversar com você! Cala a tua boca! Cala a tua boca! Olha só! A blogueirinha me disse... Você toparam ela e jogaram ela no lixão do Brasil! Eu quero que ela entre num cu sujo e nunca mais volte! Você que é louca! Você é louca! Por que você fez isso com ela? Cala a tua boca! Olha pra mim! Olha pra mim! Não faz isso! Meu filho tá aqui! Meu filho tá aqui! Você é louca! Você é louca, sua ratazana! Sai daqui! Você jogou ela na minha casa! Olha o que você fez! Meu amor de Deus! Ela morreu da minha vida! Você tá entendendo? Meu filhinho! Ele foi! Logueira! Olha o nosso filho! Você vira meu, sua escrota! Eu queria ele! Você vira meu! Eu não acredito! Deixa ela pegar! Deixa ela pegar! Para! Agora não! Ela vai! Ela vai! Ela vai! Ela vai! Eu não acredito! Ele é lindo, né? O que que tá acontecendo? Ele não liga! Ele não quer falar comigo! O que que tá acontecendo? Quem que é a mãe dela agora? Mandeira! O iPhone atualizou! Eu não sei se ele lembra mais de você! Eu sou a mãe dele! Ai! Tu ria alto! Eu sou a mãe dessa iPhone! Calma! Eu! Vai te conhecer! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! É sério! Bebou! Meu filho! Não me toca! Não! Blogueira! Calma! Calma, blogueira! Calma! Você tá bem? Não tô bem! Eu tô nada bem! Ele vai te reconhecer! Ele não me reconheceu! Vai fazer um novo Face ID! Tá tudo bem! Eu não sei quem! Então vamos falar, ele vai atualizar de novo, tá tudo bem, calma, descansa aqui. Mas o que é que está acontecendo aqui? Quem é você? Eu não tô falando com você, blogueira, se arruma, toma banheira na cara. Quem é essa? Agora é a hora de você decidir, eu ou o Clébio? Eu não sei, o que tá acontecendo? Quem é você? Deixa eu ver, me explica o que tá acontecendo. Eu vou explicar tudo para vocês. Nesse meio tempo, eu também conheci uma pessoa. Que? Essa é lésbica. E esse é gay. Eu tô muito dividida entre vocês, e no momento eu não sei o que fazer, eu não sei. Esse tempo todo que eu gosto de um, gosto de outro, os dois ficam lutando por mim. Nossa, gente. Ah, não. 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 Ah tá, chega, gente, nessa cena. Kéfera, eu já falei com você na primeira temporada, você tava ligando de novo, eu já falei que não tem lugar no Tumblr pra você, a Ana Cardoso já ocupou seu lugar. Saco. Eu já consegui essa novelinha Make a Track pra você, se contente. Vai postar no Insta, você só aparece de sábado mesmo. Eu não sei o que fazer, eu não sei quem escolher. Escolho a lésbica, que eu conheci agora e me ajudou, ou o Clébio. Eu preciso ligar pro Clébio. Clébio, a gente precisa conversar. Vem aqui na minha casa, a gente precisa fazer uma reunião, Clébio. Você não pode desistir do Tumblr assim. Você não pode, Clébio, por favor. Você não pode. Blogueira, você precisa escolher aquele que você mais ama. Não a vingança, o amor, Blogueira. Escolha pelo amor. Caraca, cara. Gente, agora que eu percebi. Esse tempo inteiro, Deva, gosta de Clébio. Por isso que ela briga por ele. Por isso que ela nunca quer que ele saia do Tumblr. É lógico. Agora sim, eu sei da forma que eu vou me vingar. Tata-pau. Não, Blogueira, eu não falei, eu não disse isso. Dorm. Cheguei. Oi, Clébio. Tudo bem? Tudo bem? O que aconteceu? Você me ligou agora. Você não pode sair do Tumblr. Nossa, minha coxa gostosa. Mas eu tô querendo sair há muito tempo, desde a última temporada. Você não vai sair. Por que eu não posso? Eu já te falei que não e você já sabe os motivos. Mas eu quero sair. Você não vai. Você não vai ficar fazendo essa collab trouxa que vocês arrumam pra mim. Eu não aguento mais esse adicento que vocês não pagam direito. É assim que você fala da sua collab com a Demit que eu consegui? Demit, pelo amor de Deus, né? Eu quero com o Inter só. Você tem valor. O Inter só nem faz mais vídeo, Clébio. Você tem que conseguir coisa melhor pra mim. Eu vou conseguir você gravar com o Iscarião. Clébio, você não pode sair do Tumblr, Clébio. Você não pode sair do Tumblr. Fica. Por favor, fica. Eu não quero ficar no Tumblr. Eu não quero mesmo. Fica, Clébio. Fica, você não pode. Eu não vou ficar no Tumblr. É só essa blogueira aparecer que ela acaba com a minha vida, com todas as minhas chances. Eu preciso fazer alguma coisa. Clébio. Oi. Nossa, ainda bem que eu te encontrei. Tava sendo preocupada. O que eu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu liguei os pontos do ponto e eu vi que Diva sempre foi apaixonada por ti. Que? É. É por isso que ela nunca quis te deixar sair do Tumblr. Claro que não. Não faz sentido. Faz todo sentido, Clébio. E se você quer voltar comigo e gosta de mim, você vai me ajudar nessa. Eu preciso da tua ajuda. Tá bem, vou te ajudar. Tá. Eu tenho um plano. Se você eu faço qualquer coisa. Obrigada. Ai, quem será uma hora dessas, gente? Alô? Alô, Diva? Clébio. A gente precisa conversar. Ai, Clébio. A gente tem que finalizar isso logo, eu não aguento mais. Vem aqui em casa, então, e a gente conversa. Tá, eu vou aí, mas a gente vai finalizar isso hoje. Tá bom. Tá. A gente finaliza de uma forma maravilhosa. Tá bom, tô indo. Ai, gente... Ai, eu vou ficar bem vagininha pra ele. Diva. 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 Cheguei. Clébio. O que houve? Clébio, a gente precisa muito conversar. Não tem muito que precisa, porque eu não aguento mais. Verdade. Eu sei que a gente fica enrolando, 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 mas acho que chegou a hora de botar um ponto final. Eu preciso te revelar uma coisa, Clébio. Eu não aguento mais esconder isso dentro do meu coraçãozinho. Não. O que houve? Clébio, você precisa entender. Você precisa entender que eu houve todas. Tá, fala. Mesmo você sendo um fã, um pequeno, eu sou apaixonada por você, Clébio. Você tá louca? Eu sempre gostei de você, Clébio. Eu não sabia que eu vou fazer isso do Tumblr. Olha que amor, Clébio. Olha que amor, Clébio. Quanto amor, você tá louca? Olha que amor, você tá louca? Olha que amor, você tá louca. Sai! Você não fala assim comigo. Não fala assim comigo. Eu quero você, Clébio. Ai, Clébio! Eu te amo, eu sempre te amei. Clébio! Agora eu tenho as imagens. Se prepare. Então tá bom. Agora sim. Tá postado. Tá na rede. Tá no HTTP. Não acredito que ela postou isso. Eu não acredito, eu tô acabada. Todo mundo vai saber que eu gosto daquela piroquinha do Clébio agora. Todo mundo vai saber. Você tá bom! Ah, sua dragadunda de sua mãe é retratada! Você! Que tremendo foi até aqui em Chile? Eu tenho certeza que toda você tava aí meticulando, uma paixãozinha pelo mesmo. Caraca, é isso? Ele nunca foi seu, ele sempre gostou daquela piroquinha. Eu não sei. É porque eu só nem achou aquele meio pouco gostoso na vida. Se incomoda no seu lugar, sua fobada! Jamais, sua fobada! Olha aqui, você vai falar assim. Sai daqui, seu protótipo de Jessie James! Escruta! Toca podre! Você não é ridículo! Você que é! Eu merecia cuidar de você! Eu não acredito! Eu não acredito! Toca podre! Sai daqui! Escruta! Eu não acredito! Sai daqui! Escruta! Você não merece nada! Eu não acredito que não tem como eu ter carado e queria roubar um mundo dos outros! Vai embora! Escruta! Escruta! Não, apaga minha luz! Eu quero lhe lar! Minha cama eu quero lhe lar! Eu quero lhe lar! Toma, velha! Eu nunca fotei com você! Ela é do seu namorado! Minha cama eu quero lhe lar! É do meu peruco! Sai daqui! Sai daqui! Ai! Não acredito! Ela é careca! Ela é de escruta! Ela é de escruta! Eu ainda não sei quem é essa pessoa! Eu também não sei! Eu não tenho nome! Você não percebeu? É... Lésbica, desculpa, mas sempre foi o Clébio! Eu sempre gostei mais dele! Ele é parte da minha filha! Então tá bom! Depois de tudo que eu fiz por você! Desculpa! Você sabe que você só ficou desse jeito por culpa desse cão aqui que dança funk no canal dele! Desculpa, lésbica! Tá? Ela tá em boas mãos! Em ótimas mãos! Ai, do bigô! Ele sabe nem onde é os escritórios! Olha! Depois não me diga que eu não avisei! Eu errei! E outra coisa! Ai, eu já entendi já que você tá com raiva! Só mais uma coisa! Aqui é! Eu já tô ficando com raiva já! Tudo bom! Eu não queria fazer ela sofrer, tadinha! Ela me ajudou muito! Ai, foda-se ela! Vamos ser felizes! Vamos ser felizes comigo! Sai, Deus! Oi, Shai! Me vem mais whisky, Shai! Ai! Oi, Shapatão! Hoje um dia é triste! Eu nem não entendo mais! Você vai chamar Maíra! Você tem cara de Maíra! Quer um whisky, Maíra? Eu tô já tomando aqui! Não tá fácil! Isso daí foi pra falar pra eu não tomar whisky! Eu já tomei muita cerveja! Pode tomar, amiga! Pode tomar! Ela te largou! Ela te largou! Ele também me deixou! Porque eu sinto essas coisas! Toma Maíra aí! Ô, Shai! Pro minha conta! Shai, não! Não aguento mais! Não aguento mais! Eu tô assim, mal! Com a dor de cabeça! É dor de corna! Eu sei! Depois de tudo que eu fiz pra aquela blogueira! Ela escolheu quem? Ela escolheu o Kleber! Eu sei! O que aquilo tem pra oferecer pra ela? A gente tem que montar um podcast! E acabar com essa blogueira! Vamos desvendar! Vamos desvendar ela! Vamos mostrar tudo de podre, tudo de ruim atrás dela! Eu quero! Pra começar, uma gravidez falsa! Azulei a ideia do podcast! A gravidez falsa! A gravidez falsa! Grávida de Taubaté! Vamos ser os filhos da grávida de Taubaté! Vamos chamar... Esqueci o nome dela. A Naja. Será que a Naja topa? Topa? Por que não? Ai, ai. Você conseguiu. Eu consegui. Eu me vindo delas. Cara, você é muito ruim. Você é muito má. Sério. Ai, eu tô tão feliz, sabia? E agora a gente pode ficar junto e ser feliz como a gente sempre quis. Eu, você, mas o nosso filhinho, ele tem que me reconhecer também, Clébio. A gente vai fazer um novo Face ID. Ai, Clébio, nossa mulher vai no hospital. O que houve? Esse bom nome fez bem. Blogueira. Blogueira, calma. Blogueira. Blogueira. Nossa, que forte. Eu ia cair daqui, velho. Mas eu ia cair. Pra quê? Não joga assim. Blogueira, Blogueira. Cadê a médica? Alguém chama médica? Médica! Médica! Alguém chama médico. É, daqui que tá a paciente blogueira dos campos? Sim. Sim, médica. Fica quieta que saiu seu laudo. Só consigo falar. O que você tá sentindo na região dos olhos? Eu tô vendo tudo escuro, não consigo enxergar nada. Eu tô cega, médica. Tanta pau. Blogueira. Ai, o quê? Você está com... Que dor de cabeça. Acho que eu bebi demais com aquela lésbica louca. Nossa, que dor de cabeça. Diva! 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 Oi, tudo bem? Tudo bom, né? Como você tá, amiga? Só pelo menos eu tô vivendo, né? Tentando a carreira ainda. Sim, cadê seu pirulito? A Blogueira dos Campos roubou de mim. Depois eu te dou um pirulitão. Ai, eu quero. E eu vi aquele vídeo do Clébio lá seu, né, amiga? Nossa. Ai, que vergonha, gente. E era pra saber que eu gostava daquele pig meu? Vergonha? Sim, eu morro de vergonha. Eu ia gostar do Clébio, ninguém gosta. Mas eu ganhei do quê? Bateu um milhão. Você está com um conjuntivite. Ai, não! Bogueira, calma. Ai, não! Ai, não! Não! Não, não! Eu tô cega! Eu tô cega! Eu tô cega! Eu tô cega! Me dê a visão de volta, Deus do Tumblr. Tata Pau. Tata Pau. Você nunca me ouve. Então eu vou embora. Não acredito, gente. Caraca. E agora? O que que eu faço? A gente bateu um milhão no nosso canal Diva e Depressão. Sim, sim. A gente tá roubando. Eu não acredito. Saiu o Leve TV Brasília, judojeira? Tudo que é lugar, tudo que é lugar. Meu Deus, a gente conseguiu um milhão de inscritos, Naja! Sim, eles tinham conseguido a clave com o Whindersson agora. Meu Deus, vamos dar uma festa de um milhão. O que que você acha? Uma festa toda dourada, preta, cheia de brilho. Tem que chegar na cara de todo mundo. Sim, na Casa Bertolazzi. Vamos, vamos. A maior casa de São Paulo. Mais maravilhosa, incrível. Eu amei. Mas antes da festa, eu preciso dar essa notícia, dessa novidade pra uma pessoa. Pra quê? Porque o Tumblr tem suas regras. Jóia rara, Esmeralda, ela é um anjo com seu beijo líder. Tanto sei lá... Cala a boca! Quem é? É. Então quer dizer que você tá cega, blogueira? Peraí, eu reconheço essas horas. Tanta palma. Ai! Eu sei um tapa e você não virou a cara. Eu vou dar outro. Você merece sofrer! Toma! 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 Você merece! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Você acabou com a minha vida, você arrancou um clébio de mim! Ai! Eu não arranquei nada de ninguém! Sai de perto de mim! Eu não arranquei nada de ninguém! Eu tô descida! Você é burra! Eu sou escrota! Eu não arranquei nada de ninguém! Porra! Eu sou burra! Ai! 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 Para diva com isso! Você merece! Eu não mereço! Não! Você merece! Eu tô cega! Vai embora da minha vida! Ai! 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 Por causa do que você gostou! Acredito! Ai! Eu vou dar uma festa e você nunca será convidada! Ai! 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 Deus, obrigada! A visão não voltou! Amanhã é amanhã, Naja! O grande dia da nossa festa de um milhão! Ai! Eu tô tão ansioso! Sua roupa ficou pronta! Ficou! Tá maravilhosa! A minha também! Ai! Vamos lá criar um momento! Ai! Vai ser incrível! Diva e depressão! Ai! Lembra de me chamar agora, tá? Ai! Pode deixar! Nossa! Que chata! Ai! Eu não! Porque ele vai querer cantar aquela música dele e ninguém suporta aquilo! Não pode mais! Nem pina 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 mais! Peraí, peraí! Ai, minha teta! Peraí, peraí! Vamos conversar? Não, sai! Vamos conversar! Sai! Deixa! Meu, você não vai conversar! Eu não quero conversar! Então vai embora mesmo! Ai! Eu tinha que dar! E essa jaqueta nem é sua emprestada! Ai, que coisa! Gente, quando toca escarião... Não quero nem saber! Eu só quero dançar quando toca escarião! Eu vou fritar! Muito mais! Muito mais! Vou fritar! Já volta, amor! Muito mais! Vou fritar! Eu 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 vou fritar! Peraí, pina mais! Peraí, pina mais! Peraí, pina mais! Aham! Ai, todo mundo saiu! Gente, eu quero divulgar o meu single! Naja, calma, Naja! Calma, Naja! Eu acho que você tem que entender o seguinte... Eu sou a principal! Eu falo mais que você, então eu tenho que começar esse discurso na nossa festa de vereão! Eu quero divulgar o meu single! Não tem isso, Luiz, você não canta! Os cariões cantam! Eu não canto! Me dá esse microfone, Naja! Para de graça, me dá! Me dá! Me dá! Olá, divos e divas! Sejam muito bem-vindos à nossa festa... O que foi isso? Gente, um apagão não! Um apagão? Um apagão? Bertolas, seu filho de uma puta! Eu prolejei essa festa por 5 mil anos! Meu Deus! Naja, faz alguma coisa! Ai, que saco! Tá bom, vou lá ver o que aconteceu então! Vai, vai atrás de alguém! Cadê todo mundo? Gente, socorro! O que foi isso? 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 Quem tá aí? Quem tá aí? O que foi isso? 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 Chora, desgraçado Você é meu marido Eita gente, mataram a Poc Meu Deus E o nosso podcast Que a gente ia fazer junto Eu tô de boas, eu tô tranquila aqui Você não tá tranquila, você tá diferente comigo Eu não sei o que tá acontecendo Abaixa a voz, calma Eu tô desesperada Você ficou assim desde ontem da festa Eu tô normal Você tá pensando alguma coisa de mim? Fala, fala minha cara Não aconteceu nada não Então é aqui que você tá escondida Eu sou assassina Eu não tô escondida de ninguém não, gente Ah, eu não tô escondida Quem mandou você entrar? Eu sei que foi você que matou a diva Eu não matei ninguém, a polícia Eu não matei ninguém Não fui eu Ah, então quem for vai dizer que fui eu Foi você, você que tá Você é diva Calma, calma Para de gritar Eu sei, muito bem Vamos começar Vamos começar Eu fui ela passar Você que matou a diva Eu não sei que você matou a diva Você me agredito Você que matou a diva Não Eu fui eu Calma Chile Eu vou embora Fica com essa assassina Fica com ela Eu sou assassina Blogueira Eu não sou assassina Eu não sou assassina Eu não sou Blogueira, calma Calma Eu não sou assassina Naja O que você tá fazendo aqui? Tudo bem, tô organizando aqui o velório da diva, né menina? Naja, você tá sozinha? Tô, tô sim Eu preciso de uma conversa com você muito séria Me conta Eu sei que você agora é a pessoa que manda no Tumblr E eu tô com um problema seríssimo Conta, me conta O Tumblr baniu A prostituição, a pornografia Sim Eu tô sem trabalho Eu tô sem o Kleber Eu tô sem um puto, entendeu? O YouTube não me divulga Eu não sei o que eu faço Eu não tenho mais pra quem recorrer Eu tô na rua Eu tô trabalhando por... Bebe dois reais, Naja Tem que pagar uma multa da ONRBM E eu não sei o que fazer, Naja Sim, tá difícil A gente tá fazendo qualquer coisa que pingar, amiga Mas não tá pingando É, é aquilo, Naja Pelo amor de Deus Muda as regras do Tumblr Miga, surge o negócio da asa A gente vai fazer da caixa, do celular Aquela cara da diva, aquela bruxa já tá morta Você pode voltar com a pornografia no Tumblr Eu posso ser feliz Eu tenho uma coisa pra dizer pra você Por quê? Não dá mais o Tumblr Todo mundo tá focando em outra coisa agora Girl, VSCO girl, OnlyFans Olha pra mim É isso que tá acontecendo, miga Eu tô velha Todo mundo tá mostrando a piroca OnlyFans É isso que rende hoje em dia Naja, pelo amor de Deus Você não presta mais uma parceria de Botox, Naja Miga, eu tô assim Eu tô maluca, entendeu? Eu tô perdida Miga, eu vou abrir canal de finança Porque não tá fácil pra ninguém Olha aqui Tô fazendo salgada, Dani Nossa Ai, meu Deus A Dani Nossa tá rica A história dela é com Gucci Cabana, Caralho, Quarta Oi Essa música Ai, é um vídeo de Instagram A gente tá gravando Clébio Oi Você não vai sair desse celular? Eu tô trabalhando aqui Eu não vou ficar com... Eu tô criando minha conta no OnlyFans agora Não acredito Você não vai fazer isso O YouTube não tá dando mais a disser É muita exposição, Clébio Não é não Todo mundo já viu minha piroca Não acredito Você não sabia? Desse jeito eu não vou querer casar com você Mas eu não tive que ir em casamento Naja, Naja, peraí, Naja Blogueirinha Quanto tempo Quanto tempo Como que você tá? Suada, né? Que nem sempre Tá calor Tá bastante quente aqui Nossa, cheia de compra Você com que dinheiro Que tu fez com a compra? Ai, Blogueirinha A gente faz o nosso escorre, né? Que corre? Que o Tumblr tá falido? Escorre, né, Miriam? A gente faz o público poste ali, né? Divulga uma série da Kéfera Mas cheia de compra? É, amiga, né? Nossa, tá pesado Tá, tem muita coisa aqui O que que tem aí dentro da sua conta? Nossa Comprou coisa pra alguém? Você? É, umas comprinhas que eu tô fazendo aí Tu revendendo Entendi Bom saber, viu? Você como tá? Como tá depois de tudo que aconteceu? Bom Eu tô bem Assim, não tô tão bem, né? Porque é uma morte E é muito difícil Mas depois de tudo que a Diva me fez Agora você Que era pra estar no luto, né? Eu não Ela me maltratou naquele último dia Naquela festa que faltou força Eu achei muito que bem feita O que que aconteceu naquela festa, então? Ah, a gente teve uma discussão E ela saiu correndo E me deixou lá E daí você matou ela? Foi isso? Não, não Não fiz isso Não fiz isso Jamais peguei isso Não é da minha índole matar alguém Não, também não é da minha Lógico que não Mas dizem que, né Você tem grandes chances de ter matado ela Não, mas não fui eu que matei não Eu vi A ginogueira tá falando Então ela que passa a se meter na vida dela E deixo minha vida em paz Mas é o trabalho dela E ter a vida dos outros Tchau, então Tchau Espero que você vá no velório mais tarde da Diva, tá? Só tinha muita consideração por você Tenha muita consideração por mim? Muito Então eu vou isso Tá bom A quem tá fazendo Preparando o velório? Eu, né? A você que tá fazendo Vai fazer o quê? Vai fazer festa? Vai ter umas Come e bebe lá, né? Ah, entendi Então tá bom Você quer que qualquer coisa A gente tenha que fazer isso, Teresa? Entendi Tá, vai passar lá, tá bom? Tchau Tchau, amiga Saudade de você Nossa, que falsa, gente Nossa, que falsa Tuto pau Oi, Naja Xiii, o que você tá fazendo aqui? Hein? Ué, a gente tem que rezar mesmo Pelas almas podres que morrem Oi, Naja Ai, gente, me dá a mão O que você tá fazendo aqui, gente? Vocês tudo não gostavam da Diva? Você me convidou Eu não convidei ninguém Eu não tinha nada contra a Diva Eu não convidei com a Diva Eu mandei no WhatsApp Mas era pra... O que eu acho mais engraçado É a própria assassina Vira o enterro da colega Eu não sou assassina de ninguém Não, eu respeitei ela nesse começo Não vou começar de griguinha Não que é momento sério Momento de luto Coitada da Diva Não, não toca Por que não pode tocar nela? Porque não pode Pra respeitar o corpo dela Tá? Não pode encostar Mas você encostou? Mas eu posso Por que você pode? Eu não posso Eu tenho que tirar junto Nossa, gente Teve um barulho estranho Não toca nela Mas por que eu não posso tocar? Porque ela já tá morta O que que eu tô fazendo? Então o Xiii nem toca Não, 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 não Naja Naja, não, peraí Naja O que que é que eu lembrei do lado ali? Ai, o que é isso? Gente, o que que tá acontecendo? O que é isso, Naja? O que que você fez com o corpo da Diva? Tu tá te achando Como a Mariquinha, Naja? Você é uma ecrã, Naja Eu não posso falar nada Como assim, Naja? Naja, explica isso Explique isso Explica porque uma outra pessoa Tem uma coisa pra falar pra você Quem tem que falar, Naja? Fala logo! Você achava que eu ia soltar meu veneno hoje? Diva Diva, você não morreu Vocês são os meus assassinos! O truque Vocês me mataram! Não, claro que eu não fiz isso Vocês, eu quero saber quem foi Quem tentou me matar ou vir na festa Foi a Blogueira Foi a Blogueira Foi eu, não, fui eu Você é Blogueira Eu não sei tudo Você é Blogueira Eu não consigo mais te amar Essa paisa Essa é uma paisa Essa é uma paisa Não, não foi eu Para de fazer com o Netmo Eu tô vivo Que pariu, caralho Eu tô vivo Então prova Prova então É em mim, ó Eu tô de verdade Eu tô de verdade Ai, eu tô de verdade Aproveitando que você voltou O que você acha da pornografia Voltar pro Thumbler? Eu acho que é isso que precisa De puta de alho De gata Eu não vou falar Eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Eu não fiz nada Eu não matei ninguém Eu tô me acusando injustamente Eu não cometi crime nenhum Eu tenho que descobrir Quem fez isso Eu não matei Diva, eu não matei Diva, eu não matei Eu não seria capaz De fazer isso com ninguém Nájia, por favor Por favor, Nájia Eu tô te implorando Hein? Então, o jogo virou, né? Bonheirinha A minha opratou Cuspiu em mim A outra temporada Eu lembro muito bem Agora eu tô focada Na minha carreira musical Tá? Eu vou Mas essa carreira Não vai dar certo Você já ouviu Eu tô fazendo bala de canto Custa você me ajudar Que eu te ajudo também Eu te divulgo agora Divulga mesmo? Divulgo Eu não matei ninguém Agora a polícia tá atrás de mim Você me leva na casa da Lita também? Ela não pode ajudar de você Eu não posso ficar forçando as coisas também Então eu não vou poder ajudar você Isso tá longe do meu alcance, Nájia Eu tô desesperada A polícia toda tá atrás de mim Eu tô fugitiva Eu tô fugitiva de polícia Pois você que lute E aí Meninas O que? 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 Clébio, Clébio Oi, oi Por favor Esquece tudo o que aconteceu ali Eu não fiz nada, Clébio Clébio Eu já tô cansado Minha cabeça já dói Toda vez que eu escuto a sua voz Ai, já tô com dor de cabeça Deixa eu te beijar, então Que beijão? Você tá louca? Qual o problema? Qual o problema? Tá louca? Não, obrigada Meu beijo cura, dor de cabeça, Clébio Ai, tô com calor aqui Nossa, tô com calor também Nossa Nossa, quanto tempo eu não toco nesse meu amigo rosado Ai, Clébio Por favor, Clébio Eu tô te implorando, me ajuda Me ajuda, por favor Ai, Logueira Eu tô aqui tomando o meu sol pra tirar minha foto pro Instagram Porque eu sou a única pessoa que já consegui sair do Tumblr Eu tô aqui, já tô no Olimfans Não, Clébio Não, Clébio O Olimfans tá me rendendo muito Eu faço tudo o que você quiser, Clébio Ai, Blogueira Eu vou te fazer um negócio que você não vai gostar Deixa eu fazer Deixa eu fazer É diferente Sai, sai Todo mundo acha diferente Eu tô namorando a Karina Rangel Agora A Karina Rangel? Sim, a gente tá tendo um caso e eu tô gostando Você tá me traindo, é isso que eu tô falando? Te traindo? Você tá me traindo Eu tô solteiro, eu tô solteiro, Blogueira Você terminou comigo sem eu saber que você terminou? Pode ir, Lu, que te pedi em namoro Nossa, em duas temporadas, Clébio Teve um filho Ai, sabe, é aquele... Eu não ia negar, né? Sexo de graça Escroto! Escroto! O que vai ser? Escroto! Blogueira! Escroto! Você me traiu! Eu te traí, eu vou te trair Essa Karina vai ser aquela fedoresta! Para de falar assim dela! Para! Aiê! Sai daqui, Blogueira Sai da minha casa! Ai, 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 ai! Ai, não! Ai, não! O que tá acontecendo nesse lugar? Tá tudo diferente Esse esquadro Essa fotografia Ô, Naja O que você fez com o Tumblr na minha ausência? Eu morri por um dia e você mudou tudo? Mudei, né? Mudei, decidi mudar Porque o Tumblr não era a mesma coisa Mas eu não morri O Tumblr é meu, Naja Eu não morri Você sabia que eu não tava morta? O seu tempo passou O Tumblr acabou O Tumblr acabou hoje em dia Olha o que você fez! A parte que eu tinha Eu vendi pra Visco Que eu tava muito mais hypado Era meu! Com todos os contratos Eram meus, Naja Eram meus! Esse é o futuro! Esse é o futuro! Para de ser doida, Naja Para de ser doida, Naja Esse é o futuro! É a militância! O cancelamento! Tanto já era! Meu Deus! Acabou com a minha empresa! Meus agenciados! Meu contrato! No Twitter não vai ter mais pornô também Acabou tudo! Não faz isso, Twitter! Não faz isso! Tá bom! E eu vou ficar vendo você definhar! Você vai definhar, Naja! Olha o que você fez! Agora o Kleber não tá mais nas minhas mãos! Como que eu vou controlar o Kleber agora? Aquele moleque não para! Só dança! Só quica! Só pula! Esse é o antigo Kleber! Hoje ele é militante! Ele mudou! Culpa sua, Naja! Que mudou toda a essência das pessoas! Eu demorei 10 anos pra construir tudo isso E você destruiu com essa... Com essa cafona que você fez! Eu vou acabar com a sua vida, Naja! Se você é alguma coisa hoje em dia É por causa do diva e depressão Que a gente criou juntos! Você esqueceu do nosso canal juntos? E você tira esse óculos Porque você não usa óculos! Esse óculos é falso! Eu uso óculos, Naja! Mas usava uma peruca falsa! Olha esse cabelo falso, pintado! É isso que você merece! E o resto eu te mostro à noite em casa! Eu, hein? Eu gosto de acupirar! Oi, Shirley, fala! Kleber, eu chamei você pra conversar Só porque eu tenho repensado muito na nossa relação Eu pensei nesses dias também Mas... Eu tô podre, largada, candidíase, sem dinheiro Eu preciso de um acalento De alguém que me lide por mim Que me coma Me dê amor Um gato Eu não sei Porque eu ainda não conversei direito com a blogueira Eu falei que eu não quero mais ela Mas ela sempre volta Eu não acho que é justo com ela Kleber, a blogueira Ela é... A blogueira... A blogueira é assassina, Kleber Você tem que se convencer disso Mas o pior é que eu também acho Eu não consigo mais amar ela Não consigo mais abraçar ela Sempre que eu abraço ela, só vem sangue na minha mente É menstruação Kleber, desde o momento que essa menina surgiu nossas vidas Ficou tudo acabado Ela destruiu todo mundo Vamos fazer o seguinte Fica aqui em casa Mas a gente vai conversando sobre a nossa relação A gente vê o que a gente faz Eu aceito Eu aceito Obrigada por querer voltar comigo Mas a gente não A gente não voltou Só vai ficar aqui em casa Até você resolver Eu aceito Tá bom Obrigado Obrigada De nada, Kleber Eu volto com você, Kleber Tá bom Você pode ficar aqui Eu só vou lá agora Que eu tenho que militar um pouco Tudo bem Eu sei que os gnomos esperam por isso Sim Não siga padrões Faça você mesmo O seu padrão Me solta, Diva Vem cá Não errei o nome Me solta, Naja Me solta Você não quer uma briga Eu sou a dona do Tumblr Essa casa dona é minha Você tem que ficar feliz Pelo que eu vou te dar aqui Vem cá Como assim? Eu não fui traída Eu não vou Eu dormi aqui a minha vida inteira Dormi a minha vida inteira aqui Você vai ter que dormir Nesse banheiro aqui no posto Não, não Não Vai dormir sem aqui Não Não Tem que fazer até pra você fazer a chuta Até no benefício Vai Vai sua chuta Com isso aqui Toma Sai daqui Ai, mal agradecida Eu tô com fome Naja, eu tô com fome Eu preciso comer O que que é? Eu tô gravando o vídeo Eu tô com fome Você vai me deixar aqui nesse quarto Que não cabe nem ninguém aqui Eu preciso comer Você quer comer muito? Sim Ai, eu tô com preguiça De ir lá buscar alguma coisa Você quer ir lá você comprar? Eu vou Me deixa sair daqui um pouco Você tem dinheiro pra comprar, aliás? A Natália Hercury me ajudou Eu vou economizar um pouco de dinheiro Ah, então tá bom Tá Então vai lá comprar Vai Já que você quer Tá liberada Me solta Não reanimina Olha, mal agradecida Sai Olha, por isso que veio com todo mundo Pois é, clama Ela vai pedir desculpa Conseguiu o que eu pedi? Quero saber se meu mimo misterioso Já tá com você Sim, eu consegui escapar Ela tava louca Louca Decorou tudo cafona Minha casa Destruiu tudo que eu construí Essa louca Tá, eu vou aí buscar então Me encontra nesse endereço Que eu já tô indo Tchau Você está presa Sobre a acusação Dilatagem Não Mas não fui eu Não fui eu Não, não 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 Ai Não Não O que é? Tá nervosa, é? O que tu acha? Você não acusava injustamente Tudo par Você não lembra de mim Por acaso? E você tem como provar Que você não matou ninguém? Eu não tenho Eu tenho que ser libertada daqui Você tem que me teirar daqui Me ajudar a sair daqui Olha, blogueirinha Fica muito difícil Se você só ficar me falando isso, né? E ainda mais... Você sabe Você O tempo todo me ajudou Todos esses anos Agora vai ficar contra mim Te ajudei Te ajudei Em troca do quê? Eu nem sabia que você era policial Eu te ajudei em troca do... Porque é óbvio Eu não posso ficar falando pra todo mundo Né? Eu sou a paisana fora daqui Quem é a paisana? Quer dizer que eu visto roupa normal Fora daqui Burra também Nossa, não é essa normal? Você decidiu o que é melhor, né? Eu te ajudei tanto em troca do quê? Pra ficar com o Clébio Não sei nem falar o nome daquela criatura O Clébio tá acreditando Que eu também matei ela Mas eu não matei E tanto que vai bater Que ela tá viva Você quer saber de uma coisa? Eu acredito em você Então me ajudei a sair daqui Mas eu já te ajudei muito nessa vida E tudo que eu recebi em troca Foi o quê? Tô de bobs Tô de bobs Blogueirinha Eu vou te ajudar Eu vou te tirar daqui Mas hoje não pode ser Sargento Pereira tá por aí, ó E ele não pode ver eu te ajudando Tudo bom Fica aí, fica quieta Que daqui a pouco eu volto Mais um dia triste Me pego outra vez pensando em você Opa, quase o peixe deixei aberto Caramba, Camila Roçado Que demora Fiquei esperando aqui maior tempo Nossa, você tá branquinha Não tá bronzeada não, amiga Tanto mistério Tanto escarcel Por causa daquele bronze Enfim Trouxe minha mala, né Vou levar Tá Cuidado com as lives, hein Ai, depois sai onde é aquela bebidinha lá Que eu quero tomar um goró hoje Tchau Eu tô abrindo agora Eu vou checar Eu vou checar Calma, Camila Calma, você é muito nervosa, Camila Vou checar É exatamente isso que eu precisava, amiga É exatamente com isso Que eu vou me vingar de todos Eu vou fazer muito bom proveito desse mimo Muito Nossa, o que será que a diva tava conversando no telefone, hein, amor O que não deve ser isso, hein Você não tá me cheirando bem, hein Esse sangue deixa qualquer perna Tô presa Eu tenho Nossa, eu só sofro Como é que eu vou fazer minha maquiagem agora Preciso dar um jeito de fugir daqui Preciso dar um plano muito bem feito Particular tudo Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum Já sei o que eu vou fazer Pronto, hein, eu só abri a porta Caraca Gente, eu sou muito esperta Será que é diva, cuidado, pra encontrar, pra deputir? Escondido em algum lugar Aqui, aquele negócio Que negócio que é esse, Naja? Quem que apoia aqui? Você me brindou naquele quartinho, mas eu não vou ficar lá E essa mala é minha Eu comprei com as minhas economias da Natália Arcuri Mas o que tem dentro? Não te interessa? Essa mala é minha Essa mala é minha, Naja Solta, tira esse irmão putra e traz a minha mala Você tá me segurando? Eu quero saber o que tem É meu Eu cumpri com o meu dinheiro Com as minhas economias, Naja Não é porque eu tô morando aqui nesse espaço Que é seu agora Eu tenho que fazer tudo o que você quer E fazer tudo o que você acha que eu tenho que fazer Você sabe muito bem que a gente combinou a minha morte Pra colocar a blogueira na cadeia Você quer que eu revele isso pra todo mundo? Você quer que eu revele isso pra todo mundo? Que você é uma traíra? Mas você também vai pra cadeia Você também vai pra cadeia Eu só fiz tudo isso pra ser amigo da Anitta Eu só queria ser amigo da Anitta Nossa, você fez tudo isso pra isso Nossa, então tudo Esse tempo inteiro era tudo combinado Juntas, elas armaram tudo Tudo par Sua falsa! Você é falsa, é isso que você é! Vocês duas são duas falsas! O que que eu tava falando aqui? O que que eu tava falando aqui? O que eu tava presa? Tava presa, mas eu tô com quem? Eu tirei meu óculos, agora eu tô sem ser irmão Salve, calma! Ai! Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio O Clébio me ama! O Clébio tá te traindo, sua burra! Com a Shirley desde o começo Ela tá falando aqui, morando com ele Vai lá que você vai pegar o doce fodeiro da cama! Não pode ser! Sai daqui! Ele vai embora, hein? São bichas enroscou na minha perna! Não! 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 Que isso? Não! O que você tá fazendo aqui? Eu não acredito que você fez isso comigo, Clébio! Sai daqui! Não pode ser! Era hora de bater o meu militante! Engana da senha, meu marido! Eu não tô com você! Eu falei que não ia mais ficar com você! Eu falei pra você que ela era descontrolada! Mas não deixou claro pra mim! Que eu deixei claro? Não! Não! Não ficou claro! Não ficou claro! Você quer as coisas claras? Vai apagar sua boca no chão! Não ficou claro! Não ficou claro! Não tá claro ainda, Clébio, não! Sai daqui! Blogueira! Eu já comecei com você! Vai embora! Fica de pau duro, Clébio! Não! Esse macho é meu! Esse que nome é meu! Blogueira! Sai da minha casa, Blogueira! A Shirley! A Shirley! A Shirley é uma cobra, uma falsa! Aceita de uma vez por todas que esse macho é meu que você perdeu! Sai daqui! Você é louca! Sua louca! A nervona! Eu não vim sem nervona! Que louca, Shirley! Ela é diferente de você! Ela é muito melhor do que você! Aceita! Ela não deu meu coração de verdade! Você vai se arrepender muito por isso, Clébio! É uma cobra, uma falsa! Todo mundo combinou! Você é uma assassina, Blogueira! Eu não consigo mais ficar com você! Eu não tenho certeza! A sua cara que você matou! A diva combinou tudo com a Nasha! Elas combinaram! Prova! Ai, você é ridícula, garoto! Tudo bem! Fica com ela então! Você vai se arrepender muito por isso! Sai da minha casa! Toma! Toma o seu rumo! Eu tenho certeza que você não quer voltar, cara! Sai daqui, sua louca! Desiste! Larga meu macho! Baixa um Tinder! Toma um rumo! Calma, Tinder! Calma! Vai ficar tudo bem cheio daqui! Meu amor! Eu percebi que você é diferente, sério! Eu sinto por você o que eu nunca senti antes! Eu tentava te avisar isso o tempo todo! Eu tenho que te falar uma coisa! O quê? Você quer casar comigo? Sério? É sério! Eu acho que eu quero passar minha vida inteira no seu lado! Meu Deus! Meu binômio! Meu militante! Ai! Isso! Isso! Vem cá, Shirley! Ai meu Deus! Ai! Ai meu Deus! Alô? Eu da polícia? Eu quero fazer uma denúncia anônima! Eu sei do paradeiro da blogueirinha! Onde que você tá? Eu não quero que saiba que fui eu que liguei! Beijo, Shirley! Diva, você tá ocupada? O que você tá fazendo aqui, Shirley? Eu vim falar com você, né, idiota? Você não ia terminar tempo! Não pode entrar! Pode entrar! Eu já entrei! Só quero saber se eu posso falar, cara! Pode falar, porra! Mentigage! De novo essa mulher aqui em casa! Como é que você tá, amiga? Olha o que a Nath já fez com o meu Tumblr! Essa coisa cafona horrível! Nem todo mundo tem um mesmo bom gosto que você, amiga! Pois é! Eu sei disso! Mas o que você quer aqui, Shirley? Eu... Bom! Bom saber que você tá bem depois de ter morrido, voltado, morrido... Era tudo combinado, Shirley! É... Mas antes... Que mala enorme! O que que tem dentro dela? Não tá acostumada, né, com mala grande, namorando o Clébio? Credo! Não te interessa o que tem dentro dessa mala? Coisa minha, assunto meu! O que que você veio fazer aqui, Shirley? Fala logo! Bom, é o seguinte... Eu e o Clébio vamos nos casar. O quê? O que que você esperava? Que ele casasse com a blogueirinha? Que ele casasse comigo, Shirley! Ah, querida, corta, né, meu amor? Você tava morta... E você teve a pachorra de vir aqui em casa com essa boina caindo me contar? Ué, querida, você queria que eu fizesse o quê? Entendeu? Você não devia pisar aqui pra me dar uma notícia péssima dessa! Aceita que dói menos. Na dúvida, tá aqui o convite. Você vai ser a nossa madrinha. Madrinha? Aham. Claro, né, meu amor. Ser convidada a humilhação é pouca. Eu posso te contar mais um segredo? Eu acho que eu tô grávida de te transer hoje de manhã. Mas já? Na verdade eu vou ter certeza a noite quando confirmar a público um Clear Blue. Mas por enquanto eu só acho. Essa vai ser a oportunidade perfeita. Esse casamento vai render. Me aguardem. O que que você tá falando, louca? Eu tô aqui na tua... Eu tô falando com a câmera! Ah, pelo amor de Deus! Vai embora, Shirley! Ai, meu Deus, tá chovendo! Nada, dá licença, tô entrando. Tudo bem? Tudo bem, você tá? Como é que você tá? Tá bem, tá suado, bicho. Não, é chuva mesmo. É chuva. Tá vendo? Escuta, eu tô aqui pra te dar uma notícia. Hum? Eu quero te convidar pro meu casamento com o Cleber. Ai, meu casado! Aqui é um convite, uma coisinha simples, parceria que a gente fechou. Gente, tá precisando de planta, ó! Ai, que legal! Não! Me indica essa nova que eu fecho. Me indica que fechou muita pública, casamento, bicho? Tava fechando um monte, docinho, salgadinho, que... Ai, fechei anão, pônei... Tudo, né? Ai, ótimo, arrasou. Eu queria, inclusive, convidar você pra cantar na nossa cerimônia. Ai, minha grande chance! Eu, pô... Eu quero entrar só um de Pocah. Pode ser, nossa. Ninguém manda nessa rama. Ai, nossa, eu sabia que você ia me entender. Agora, assim, só entre a gente, que não lhe pergunte. O que que tem naquela mala tão grande da diva? Então, eu também não sei, mas eu vi ela falando umas coisas no telefone com alguém, que eu acho que era Junogueira, então... O quê? Eu acho que ele tem coisas muito pesadas. Olha, pois eu vou te falar. Hoje à noite eu vou descobrir o que tem naquele maluco. Ai, você me manda foto? Oi, eu não me chamo Shirley. Ai, manda no grupo depois, lá. Manda, manda sim. Bom, se cuida, então. Vai decorando, porca, menina. Não, não. Vocês mandem um salão na polícia. Mas é, amor, não colocou ninguém. Tá bom. Ai, tá chovendo. Ai, gente, que poia. Nossa, você tá em alta tonta. Meu Deus do céu. Mas é show, né? Você vai preta assim. Não adianta chorar. Não recebemos uma ligação aqui te incriminando. Mas você falou que ia me ajudar. Te incriminaram. Eu não tenho o que fazer, Blogueirinha. Vai presa de novo. Sem chorar. Sem chorar. Como assim? Que que é isso? Nossa, vagabunda. O que que você tá fazendo aqui? Mata aqui, bota do caralho. Vai se fuder, porra. Que susto. O que você tá fazendo aqui, Shirley? Eu sabia o que tinha dentro dessa porra, dessa mala. Não é da sua conta. Eu te falei que não era da sua conta, Shirley. Eu te falei que não era da sua conta, Shirley. Você tá ouvindo da sua boca? Eu tava dormindo, meu sonho tá presa. Vai embora, Shirley. Vai embora, Shirley. Vai embora, Shirley. Vai embora, Shirley. Vai embora. Porta-viva. Só pusona. Vai embora, Shirley. Vai embora. Tomara que você perca essa criança. Esse bebê feio. Cara, eu tô grávida, cara. Sai daqui. Eu tinha esquecido, cara. Vai embora. Me apoia, porra. Jufra, eu tô sembrando. Vai, Tomara que tenha perdido essa criança feia. Só que tem a senhora desejando meu mal. Sai daqui. Meu Deus. Só porra. Suja e esmuda, sua mentira. 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 A fúmida do que eu, meu irmão. Eu tô sendo acabada. Vai se lascar. Vai se fuder. Sua fudida. Meu Deus, é que eu entendi essa criança. Não acredito que ela descobriu meu segredo. Eu não acredito que ela descobriu meu segredo. Eu não acredito que ela descobriu meu segredo. Blogueira dos Campos. Fala. Eu não deveria estar fazendo isso. Mas eu tenho uma coisa pra você Tem uma herança aqui Que eu tenho que te entregar Herança? Sim Essa joia Que brincos lindos O nome dele é Airpods Airpods? Quem me deu? Você recebeu de herança da sua mãe Nossa Minha mãe nunca me criou Olha blogueirinha Tem coisas que eu não posso responder Porque eu não sei Mas isso são heranças da sua mãe Além disso tem mais coisa também Mas eu não posso ficar falando muito Então eu estou liberta daqui Por conta dessa herança? Pagaram minha fiança? Sim, essa herança paga sua fiança Esqueceu a caixinha Como ela vai carregar? Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Shirley Finalmente chegou o grande dia De eu revelar pra vocês O sexo do meu bebê Patrocinado Bar Clear Blue Meu bebê É menino, gente E é por isso que eu vou casar toda de azul Meu buquê Meu buquê é azul Tudo é azul Obrigado Clear Blue Se você ficar grávida Use Clear Blue Se você quiser Use Clear Blue Sempre Clear Blue Me marca que eu vou dar reposte no seu Clear Blue Obrigado Ai pronto, que saco A gente tem essa púlpia, caralho Agora posso casar Tô livre Vamos lá Chegou O grande dia Do meu casamento Andá Andá Você tá linda, amor Ai amor, você tá linda Ainda mais grávida Obrigada Agora a gente pode fazer tudo Eu já fiz Eu já entreguei as stories Tá pago Gostei Bom, gente Estamos aqui reunidos Pra esse matrimônio maravilhoso Entre Shirley e Clebio Clebio não é seu nome Eu queria que vocês falassem um pouco Um pro outro Sobre o amor de vocês Cara O Clebio Ele é burro Mas ele é legal, sabe E Eu tô na mesma Então A gente se encontrou Eu tô feliz Exatamente Eu sinto a mesma coisa, sabe Eu sinto que existia muitas pessoas no mundo Mas Ela é a menos pior Aí foi o que eu peguei Você tem que achar uma pessoa que adessa Que combina Bom, senhoras e senhores Antes de concretizar esse casamento E vocês serem felizes para sempre Eu tenho mais uma pergunta Existe alguém aqui Nessa igreja Neste casamento Que seja contra Este matrimônio Fale agora Ou cale-se para sempre Eu 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 sou contra esse casamento Como é que você saiu da cadeia, seu caralho? Pagaram minha fiança Eu ganhei uma grande herança Que não lhe veio Ao caso também descontar Que porra essa era por ele São meus brincos Meus Airpods São meus Airpods Não tem no Brasil Tá Eu ganhei esses brincos de herança Minha mãe me deu Sim Eu tô aqui agora Pra impedir esse casamento Cleve Porque é Shirley E está te enganando Eu vi os stories dela Você não tá vendo Cleve Olha isso aqui Olha isso aqui Que meia Ai Ai Meu Deus Meu filho Meu filho Meu filho Ela estava te enganando Ela estava te enganando Nesse tempo inteiro Shirley Shirley Se explica, Shirley Ela 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 Tirou a sua filha Na moriga Isso não é filho É um clavesseiro velho Você não tá vendo Shirley Eu falei que ela estava te enganando Nesse tempo inteiro Cleve Eu vim ver Eu terno com você E você Não acreditou em mim Desculpa Não Eu vou resolver isso Eu vou resolver isso Como assim Ai O que você está fazendo aqui O que você está fazendo aqui Shirley O que você está fazendo Dessa porra Dessa mala Não é da sua Shirley Volta aqui Bogueira Bogueira Com isso Para com isso Esses brincos Não Não vem Quero me roubar Não Biscateira Eu dei esses brincos Eu dei esses brincos Para minha bebê Não dá para ninguém Para minha bebê Eu tive uma bebê E eu dei esses brincos Para minha bebê E eu deixei uma herança No nome dela Qual é o nome dela? Eu nunca falei meu nome nessa série Qual é o nome dela? O nome dela era Brunessa Você é a Brunessa A minha bebê Você é a minha filha Você é a minha filha Eu não acredito que você é a minha filha Blogueirinha Brunessa Camargo Exatamente Você é a minha filha Esses brincos Não tem no Brasil Filha Filha Me desculpe por tudo Me desculpe por tudo Minha filha Você era a minha filha Esse tempo todo Vamos ver isso Chega de show Chega de show Caralho Caiu no chão Merda Cleve Já tirou no Cleve Lá lá só Não 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 Bandeca 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 Cleve Eu só vou pegar a cara do Cleve Vai fugir Ah não Isso não aconteceu Não 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 Ai não Para com isso Ela matou minha mãe Ela matou minha mãe Ela matou meu homem Ela matou minha mãe Mãe Eu te amava Mãe Mãe Você era tudo pra mim Mãe Mãe Não Olha aqui Olha aqui Mãe 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 Ai não Ai não Ai não Ai meu Deus Não acabou Vem cá Abre a boca Nós Tira 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 Amém. Me tira daqui. Me tira daqui, eu sou inocente. É tudo culpa da fogueirinha. É tudo culpa da fogueirinha. O meu filho não merece ficar aqui. Alô, Anitta. Ai, eu não vou poder abrir seu show hoje, tá? Porque agora eu sou a atração principal. Não dá, não vou. Não vou, não vou. Beijo, tá? Tchau. Ai, que chata. Ai, finalmente, a vida que eu sempre sonhei. Finalmente eu vou poder abrir aquele empreendimento que eu sempre quis, que é a Diva Studio. Vou fazer várias lives, vou ganhar muito dinheiro. Agora que eu fiquei rica, todo mundo vai querer fazer collab comigo. Principalmente aquelas meninas do Depois das Onze. E agora eu tenho o Tumblr de sua família. Vai voltar a putaria, gente. Vai voltar a putaria, sim. Nossa, Lédita. Tudo isso que aconteceu, só tragédia aqui no Tumblr, me fez refletir em muitas coisas, sabe? Não tem no Brasil. Mas a morte de minha amada mãe, de Clébio, me fez ver o quanto eu tenho que ser mais apegada às pessoas, né? E o Tumblr me mostrou isso hoje. Sabe por quê? Por quê? Porque o Tumblr tem suas regras. Não fala mais nada, se apega a mim e me beija. Ai, gente. Porque eu nunca beijei mulher, peraí. Eu não consigo. Ai, eu não consigo. Tu beija... Tu beija o olho aberto, Lédita? Beija o olho fechado. Um beija o olho fechado, Lédita. A pessoa... Eu não consigo. A pessoa e a gente como homens... Mas um dia triste me pego outra vez pensando em você... Não dá pra evitar... Para com isso, novinha, vem, vem Zogi, 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 zogi